Como as pessoas da comunidade estavam acolhendo eles, de como eles estavam dando total apoio para eles poderem dar os primeiros passos em programação. E isso é um dos exemplos, que é uma das coisas que a gente preza bastante na comunidade Python. É das pessoas serem aceitas independente de qual seja o background deles, de qual seja a dificuldade deles. E é algo que casa com o objetivo do Pileiros também. E como começou? O Pileiros foi fundado nos Estados Unidos por sete garotas em Los Angeles. no ano de 2011. Só que aí ele deixou de ser algo apenas de Los Angeles e passou quando teve o primeiro em agosto em Washington. E a partir daí, o Pileiros começou a se espalhar em outros estados, outras cidades dos Estados Unidos e de outros países também. Esse mapa é do ano passado, mas ele traz um recorte das comunidades Pileiros pelo mundo. E como começou aqui no Brasil? As meninas de Natal, a Débora Nascimento e a Gabriela Cavalcanti, elas fundaram o Pileiros em novembro de 2013, no ano passado. Foi quando teve o primeiro encontro deles. Teve uma participação de 100 pessoas. E a partir do Pileiros de Natal, começou a se espalhar pelo Rio de Janeiro, São Paulo, aqui em Salvador e outras cidades. O Pileiros, além de ser representando o capital também, ele pode representar faculdades. Então, atualmente, a gente tem alguns grupos como o Pileiros PUC. Porque, diferente de algumas comunidades, você pode simplesmente juntar... É um grupo de estudos, basicamente. Então, você pode se reunir com as pessoas da sua comunidade e fundar o seu grupo. E uma das premissas da gente, que pelo menos tenha de mês em mês uma atividade. Então, apenas cumprindo isso, você já consegue montar um grupo Pileiros. Esse mapa, ele é dos grupos Pileiros pelo Brasil. Só que, atualmente, essa lista já aumentou. Então, a gente teve o grupo de Pulo Blenal, que foi fundado ano passado. Porto Alegre, Belém. Tanto que, esse ano, teve o primeiro Jumbo Girls Belém. E, nessa semana, está tendo a primeira Pai Com Amazônia, que seria uma conferência na Amazônia. E as meninas de Belém, que é um grupo recente, elas estão dando o maior apoio nisso. E o Pileiros Salvador? O Pileiros Salvador, ele foi criado em novembro de 2015, pela Geisa. A Geisa, ela já participava... Tem alguns grupos próprios. A Geisa, ela é de comunicação e veio para a área de tecnologia e ela já tem alguns trabalhos de levar tecnologia para as pessoas que têm dificuldade de ter acesso a elas e de promover um processo de aprendizagem melhor para essas pessoas. Então, ela fundou o grupo, trouxe o Pileiros para cá. E, a partir daí, começaram a se organizar workshops, inicialmente gratuitos, para iniciantes. E, desde introdução à linguagem, a, por exemplo, criação de bots e raspagem de dados com Python. Nós participamos da comunidade do grupo AI Bahia, que é o grupo de usuários Python daqui do estado da Bahia. Mas, também participamos de atividades como o Fantec, que teve no Rio Vermelho, na faculdade da Rua Barbosa, no Rio Vermelho. Sem Comp e vários outros eventos daqui de tecnologia, daqui de Salvador, sempre acaba tendo algum workshop do Pileiros. Mas, além desses eventos, nós temos as nossas próprias atividades. Então, no ano passado, teve a primeira edição do Pileiros com Vida, que é um evento do próprio Pileiros Salvador, com o intuito de trazer, não só mulheres de tecnologia, mas também mulheres de outras áreas que têm projetos. e elas falam um pouco desses projetos, mostram um pouco do trabalho delas. Então, acontece de ter muita jornalista, pessoas da área de comunicação e outras áreas de conhecimento trazendo o projeto delas e mostrando como elas trabalham em suas regiões locais. Algumas delas utilizando como tecnologia, as outras não. Essas são as integrantes do Pileiros Salvador. Então, a gente tem a Geisa, Isabela, Mariana, Amanda e Milena. E, juntamente comigo, nós organizamos as atividades do Pileiros aqui. Então, tem workshop, nós temos blog também. A gente posta algumas dicas para quem está querendo começar com Python e várias outras coisas relativas com Python. Vai, filha. Tirou. Pode passar. Tá. Essa foto foi um dos primeiros meetups da gente. Eu não fazia parte da organização na época, mas foi um meetup intradutório de Python do Pileiros Salvador. Alguns dos nossos encontros acontecem no Raul Hacker Club, que é um hackerspace daqui de Salvador, para quem não conhece, fica localizado no Rio Vermelho. Lá rola muito projeto bacana, como um curso de raspagem de dados que está tendo. A galera se junta e pesquisa de como faz com alguns projetos bem interessantes. Como, por exemplo, tem um projeto que está rolando pela comunidade, feito por um dos alunos do Mazzanori, que ele fez um script em Python e ele simplesmente pegou uma listagem dos professores da USP, se eu não me engano, que estavam recebendo um salário além do teto. Então, é um exemplo de coisas do teto salarial da faculdade. Então, é um exemplo de coisas que você consegue fazer com raspagem de dados. E no Raul Hacker Club, rola encontros lá, quem quiser ir, sinta-se convidado. No dia 19 de agosto mesmo vai ter um encontro desses. Não precisa saber inicialmente. A ideia é que você venha e aí a galera vai interagindo e vai ensinando o básico e pega um projeto e desenvolve. E Paileris em eventos. Então, ano passado, na Campus Party 2016, São Paulo, o Paileris recebeu um prêmio de comunidade destaque. Isso foi o Paileris Brasil, e um esforço conjunto, tanto de todos os capítulos. É como a gente chama um grupo Paileris em uma cidade, em uma região local, a gente chama de capítulos. Então, um esforço conjunto de todos os capítulos do Paileris no Brasil. As meninas receberam esse prêmio de comunidade destaque. Aqui é uma foto do encontro do Grupo Pai Bahia, que aconteceu na semana passada. O Paileris Salvador que organizou o evento. Aconteceu no Brasil, tivemos palestras, incríveis da Jéssica Temporal, por exemplo, que ela é Paileris de Ribeirão Preto. Ela falou um pouco sobre a Operação Serenata de Amor, e a gente teve palestras também de Clicode com o Andrews Medina, e um espaço de Latin Talks. Esse encontro, ele aconteceu com o objetivo de movimentar a galera daqui do Grupo Pai. Então, juntamente com o pessoal daqui do Paileris Salvador, a gente está fazendo mais encontros com a comunidade, e promovendo não só arco-shops, mas também momentos de palestras. Então, é completamente aberto para a galera da comunidade, para quem tiver um projeto legal e quiser, por exemplo, submeter uma atividade, apresentar. Essa foto é das meninas que estavam presentes no dia do evento, a Jéssica e várias outras garotas. E a gente tem uma campanha, que é o Paileris na Python Brasil. A Python Brasil, ela é a maior conferência de Python aqui, do nacional. Esse ano, ela vai acontecer em BH, Belo Horizonte. E na Python Brasil 12, do ano passado, a gente marcou, teve a meta, bateu a meta de participação feminina no evento. Então, e esse ano, apesar de não ter saído os números ainda dessa edição, mas já tivemos 16 palestras aprovadas de participantes mulheres. E a meta dessa campanha é conseguir fundos conseguir fundos para não só levar as meninas palestrantes, mas também as outras meninas participantes que preencheram o formulário de ajuda de custo. Então, essa campanha está no cartaz e quem quiser ajudar ou então simplesmente compartilhar com a gente, ela encerra no final desse mês. E, a depender de quanto, por exemplo, você ajudar, tem alguns brindes, então, tem camiseta, adesivos, nome mencionado na palestra. E tem o Jungle Girls. O Jungle Girls, ele é um workshop, um workshop com o intuito de introdução a Python e a desenvolvimento web. O Jungle Girls, ele atualmente é uma organização, então, se você acessar junglegirls.org, você vai ver lá todo o trabalho que as meninas fizeram em 2014 é difundido atualmente por voluntários, então, por exemplo, quando você acessa, você vê que tem um manual de organização, mentor, e o tutorial que elas fizeram para, que elas utilizaram quando elas fizeram a primeira edição delas. O objetivo do Jungle Girls é exatamente esse de poder levar a tecnologia para as meninas aprenderem o básico de programação, então, em um dia, as meninas aprenderam a programação com Python e a desenvolver um projeto web. O workshop, ele é ministrado por mentores que são desenvolvedores da comunidade, geralmente comunidade local. Esse ano, a gente fez a primeira edição do Jungle Girls Salvador, que eu vou falar mais à frente, mas a gente teve pessoas de Feira de Santana e de outros lugares, contribuindo não só como participante, mas também como mentor. E esses mentores, eles possuem um grupo de participantes com quem eles dividem o conhecimento e vão dando apoio às meninas que vão seguir o tutorial. Similar ao Pai Leres, também, o objetivo do Jungle Girls é não só trazer o conhecimento bruto às meninas, mas também de poder elas criarem uma rede entre os mentores dela e conhecer pessoas da comunidade envolvidas em projetos e poder criar esses laços que dão suporte à comunidade Python. E como começou? A Olacitasca e Olacindeka são de Londres, mas elas organizaram o primeiro Jungle Girls na era Python, que aconteceu em Belém de 2014. Desde lá, o workshop só começou a desenvolver e se expandir. em 2015 aconteceu a do PyCon Austrália, mas atualmente esse é um mapa do Jungle Girls pelo mundo e quem organiza esses eventos são voluntários. Então, nenhuma dessas pessoas elas são diretamente ligadas à empresa ou algo assim. São pessoas mesmo da comunidade que querem trazer oportunidade para a galera da própria comunidade. é realmente um evento feito pela comunidade para a comunidade. E esse mapa é desse ano. Ele traz os eventos de Jungle Girls que foram organizados com apoio da Python Software Foundation. A Python Software Foundation é uma ONG que responde pelo Python em si. Então, nós tivemos o apoio da TSF, como a gente chama, para poder realizar o workshop. E esse número só vai crescendo também porque vai ter ao longo do ano vai ter vários outros eventos de Jungle Girls aqui no Brasil. E alguns dados do Jungle Girls pelo mundo. Então, já tivemos 252 eventos ao redor de todo o mundo, 180 cidades, 65 países, 6.252 participantes realizando o workshop. recentemente, o Jungle Girls fez aniversário de 3 anos. E como começou aqui no Brasil? As meninas do Rio de Janeiro, elas fizeram a primeira edição do Jungle Girls Niterói. Aconteceu em junho de 2015. Foram 72 inscrições e 13 treinadoras. 81% delas eram mulheres. A partir do Jungle Girls Niterói, começou a se espalhar entre outras cidades. e esse daqui foi o Jungle Girls Floripa que aconteceu durante a Python Brasil 12. Foi a minha primeira participação no Jungle Girls. Eu fui... Foi também a minha primeira Python Brasil e eu, pelo menos, fui com... Eu e a Geisa, a gente foi com o intuito de poder trazer o... Conhecer o workshop mesmo, como funcionava para a gente conseguir trazer para cá, para Salvador e conseguir realizar o evento. E a gente fez o Jungle Girls Salvador que aconteceu 29 de julho. Eu, a Mariana, Ana, a Brenda, a gente organizou o evento durante... Foram exatamente quatro meses. Aconteceu em julho. Foram 61 inscrições. A maioria das participantes não eram da área de TI, eram meninas de design, garotas de artes, humanidades, que tinham... Muitas delas tinham já ideias de projeto e que elas queriam saber como colocar esses projetos em prática. Então, foi muito difícil da gente conseguir selecionar as 55 meninas que estariam no dia do evento. Teve inscrições de menina de Vitória da Conquista, Feira de Santana, Santamaro, meninas que... Tinha uma menina mesmo que era de Cabo Verde e o objetivo dela era aprender ter o workshop, ter a experiência do workshop para conseguir levar para a terra natal dela. Então, foi muito legal a experiência de poder conhecer as pessoas que têm interesse no workshop, de conhecer as meninas e de poder fazer toda a seleção e trazer. A gente teve 18 treinadores, alguns deles estão aqui, como a Mayara mesmo, que ela é de um grupo programado, que é de Feira de Santana. E alguns... Os nossos próximos eventos em Salvador, a gente tem... Vai ter a segunda edição do Pairer Esconvida, que vai acontecer 23 de setembro. E o Python Day, que vai acontecer dia 30 de setembro na Ufiba. Vai, filho. E era isso, gente. Obrigada. Essas são as nossas redes, o Facebook do Pairer em Salvador, o Twitter e o nosso blog. Muito obrigada mesmo. E era isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer falar alguma coisa? Não? Obrigada. 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 Pode usar aqui mesmo a mesa para colocar uma caneta aqui. E se você quiser água também, você não bebeu. Hoje é 10 anos. A gostaria. Obrigada. Essa parte aqui também. E tem alguns roughlyτοs. Então, quando você quiser lembra, 잡á a dita vitoria e Ritura aqui. E tem alguns exemplos, Uma má Shameira. E a sua finaliceta. Obrigado. Você pode colocar o horário aí da palestra, foi 3h30. Ah, era por isso mesmo? Foi não. Aí aqui no palco, entretenimento. Pronto, acho que é isso. Só essa minha ou a outra também, né? Não, não, mas só essa. Obrigado.